Fala pessoal e hoje é a vingança daqueles shorts Aqueles shorts que vocês ficam falando que eu peguei moedas Agora eu que vou mostrar as moedas que eu peguei, bora Bora Eita, acabei pegando moedas Mas não tem nada não, eu treino E parabéns Reis dos Coins, você é a Nike Mas é o Nike mesmo Rei dos Coins, rei do Nocoin é o Nike Então você é o Nike mesmo Pessoal, fica travando esse seu boy surf Eu já não tô vendo lá pra gravar, mas fica travando Se vocês verem Aí não tem problema, vocês viram Eu fiz uma bula galera Eu não sei que aqui não é uma bula, mas eu fiz Basicamente uma bula completa Rapaz galera, eu não tinha percebido que eu peguei moedas Mas eu fiz uma bula toda Não, não, não. Eu não treinarei, 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 até conseguir um minuto aqui da área. Eu ia tentar fazer a bula do Nádia, porque o Mag não vou conseguir a bula do Nádia. Agora bora, você viu que eu consegui 10 minutos ali? E um saio de a sete, parece. Um minuto. Não vou fazer porque a bula do Nádia é difícil. Não vou fazer nada por aí. E aí eu vou fazer nada que eu estou fazendo. Não vou pegar ele para pegar ele. Não vou pegar ele na parte nesse lugar. Estes minuto aqui, eu acho que ela pega ele. Ela não pega ele. E aí eu vou pegar ele. E aí... Nossa galera Nós batemos um minuto Agora olha Olha a vingança Olha a vingança galera Vocês dissem que eu peguei moeda E não bati um minuto Mas olha só Eu bati um minuto Agora que a vingança apareceu pessoal Finalmente Finalmente a vingança apareceu Aqui Pra nos ajudar A gente mora Essas pessoas Que nos domina Que nos chiamou Que é nudo Agora sim Agora que apareceu a vingança A vingança Acertará A vingança Acertará Tamo junto Meu irmão Tamo junto Ó Agora bati um minuto Aqui Bati um minuto E oito Segundo E aí E aí Bora E aí E aí E aí Vamos da base Mua Bora Mano o 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